O senhor chegou a cortar a cabeça de algum cangaceiro? Eu mesmo não cortava. O soldado cortava. Eu mandava cortar para ter uma fotografia e... Mandaram cortando diversas, mandaram por mim. Seleonídio, por que o senhor cortou a cabeça dos cangaceiros? Cortei porque o sargento Odilon mandou. Então me deu o facão, eu fui, peguei o caba pelo cabelo, passei o facão no pescoço, cortei, joguei a cabeça lá, peguei o gorgulho, cortei a cabeça e botei lá também, junto com a de Mané Moreno. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar e nesta coisa sem pegar. Bebam muita água, hein? E aí, amigos do cangaceiro na literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá indo, né, gente? Não dá nada fácil, né? A quarentena deixa qualquer um doido. Porém, nós que tivemos essa atitude de vir até aqui, debater um pouco a nossa literatura, que é muito, mas muito extensa, né? Muito extensa, óbvio. Gostaria de começar o nosso programa pedindo uma coisa. Primeiro que vocês se inscrevam aqui no Cangaço na Literatura. Você assiste, se inscreve pra poder continuar recebendo os vídeos, é óbvio. E como nós sempre temos aqui, deixa eu ver aqui, dois livros pra indicar a vocês. Vamos lá, gente. Dois livros maravilhosos pra indicar a vocês, todo o programa. Vamos começar indicando. Tá aqui de Luiz Rubem, esse livraço. Vamos lá, foca, homem. Tá aqui, Lampião, Lampião, em 1927. A Marcha dos Bandidos. Luiz Rubem, tá aqui, um grande livro. E esse outro livro aqui, que é fantástico também, do Marcos Damasceno, que é Guerra do Pau de Colher. Gente, pra vocês terem uma ideia. Olha a espessura desses dois livros. Um tem 680 páginas, o outro tem 518 páginas. É muita leitura pra vocês. Tá aqui, dois livraços, 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 livraços. Vou colocar na posição certa. Quem já leu, deixa aqui seus comentários. E vermelho e preto, tá combinando hoje aqui com minha camisa do Flamengo. A pergunta é, vocês torcem pra qual time? Qual time que vocês torcem aí, de onde vocês estão? Deixa aqui nos comentários qual time vocês torcem. Trazendo algumas novidades pra vocês. Estamos pensando em reeditar este livro. Obviamente, né? Reeditar esse livro meu. É um extenso. É o Cangá Sem Itabaiana Grande. Ainda esse ano. O pessoal vem pedindo muito, muito. Gente, o livro tem até quadrinho, ó. Tem até quadrinho. Foi feito aí pelo querido amigo Gilmar Marcel. Que inclusive tem um canal muito bom de desenho aqui no YouTube. Quero mandar um abraço pra ele. Grande amigo. Que sempre segue. Às vezes comenta aqui, às vezes eu comento lá. É isso. Se vocês têm interesse que a gente faça a reedição desse livro, deixa nos comentários aqui e vamos pensar muito na ideia. O que é que nós vamos falar hoje aqui de casa, né, gente? Leitura. Grandes artistas aí estão fazendo leituras em casa, até pra crianças, né? Gostaria muito que vocês comprassem o livro Zé Baiano, pelo número que tá aparecendo aqui na tela. Estão vendo aqui o livro. O livro tem muita fotografia. O pessoal pergunta se tem muita foto. Não tem nada. Ó, aqui. E vamos partir pra o que interessa. Leitura. Nós já fizemos a leitura de dois livros. Vamos para o nosso terceiro livro. Seguindo aqui a nossa ideia de debater livros raros. Que é o que é importante e de muita importância. Porque buscar informações, fontes primárias, é de uma importância muito grande. Entendeu? De uma importância muito grande. Inclusive, aqui no livro O Cangaço, em Itabaiana Grande, tem alguns textos muito raros aqui. Muito raros. Que, em breve, eu vou ler pra vocês e falar um pouquinho sobre esse projeto. Que é de 2015, esse livro. Recentemente apareceu uma cópia dele por 500 reais. Tava quase 500 reais. Gente, o pessoal achou que era eu que tava vendendo por esse valor. Não, não, eu não venderia um livro por esse valor de jeito nenhum. É tanto que colocaram aí um livro, Lampião, O Último Cangaceiro, de Joaquim Góes, por 3 mil reais. É um grande incentivo, né? Um grande incentivo. Então vamos começar o nosso bate-papo hoje. Vocês nem têm ideia do livro que eu vou debater hoje com vocês. Gente, olha a raridade desse livro aqui. Mostrar aqui pra vocês. Lampião e suas façanhas. Ó, vamos lá, rapaz. Foca aqui pra mostrar o povo. Não vai focar porque é pequenininho. Deixa eu ver se abrindo assim ele foca. Ó, ó. Foca. Aí, ó. Lampião e suas façanhas, de 1966. Essa edição é uma edição muito rara. Porque, ó, gente. Ó, ó, tá aqui autografada, lindérrima, pelo Manuel Bezerra e Silva. Tá aqui ao doutor juiz Francisco L. Rimas. Em minha consideração. Maceio, ó, 27 de agosto de 1966. Francisco L. Rimas. E teria uma dúvida, gente. Esse L. Rimas, Francisco L. Rimas, é parente de Benjamin Abraão, né, não? Jú, 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 Jesus. Então, o livro é de um escritor imortal acadêmico, né? O Manuel, o Manuel Bezerra e Silva, é da Academia Marcelense de Letras. E ele, o autor, ele começa seu livro falando isso aqui. O livro Lampião, de autoria do Valoroso e Destemido Oficial da Briosa Polícia Militar do Estado de Pernambuco, Copa e Tatugueiros. É esse aqui. Gente. Em breve estaremos falando dessa raridade. O pessoal pediu pra eu abrir as minhas raridades pra vocês. Estamos fazendo isso, viu? Pra mostrar também que nós temos boas fontes pra produzir nossos programas, viu? Olha o juridico. Olha ali. É a placa aqui do YouTube. O livro Lampião, de autoria do Valoroso e Destemido Oficial da Briosa Polícia Militar do Estado de Pernambuco, Copa e Tatugueiros, diz da vida do Facinora desde sua infância até sua atuação como rei do cangaço naquele estado. Entretanto, de acordo com os meus conhecimentos, resolvi reportar-me aos fatos ocorridos em Alagoas, inclusive alguns que se registraram em outros estados. Durante a publicação de vários capítulos deste livro na página dos municípios do Jornal de Alagoas, solicitei por várias vezes dos homens do sertão conhecedores dos fatos e episódios narrados sobre Lampião, opiniões ou mesmo contestações. Por mais que insistisse em nada, foi contestado apenas pelo santanense jornalista Miguel Bulhões. Deve ser parente aí do Padre Bulhões. Deixem aqui nos comentários se ele é parente do Padre Bulhões que criou o Silvio Bulhões. Sertanejo que faz a imprensa interiorana e que assistiu de perto as façanhas do famigerado bandido. Dignou-se a escrever-me duas cartas, cujas cópias vão anexas, as quais corroborar com as minhas afirmativas a respeito dos fatos enumerados em Lampião e suas façanhas. Junto encontrarei-se cópia de uma carta da editora Globo, de Porto Alegre, da qual diz o diretor não ter dúvida de que se trata de um assunto muito interessante, capaz de agradar a considerável número de leitores. Certo que este livro, pela narração dos fatos, feita com toda simplicidade, isenta de floreios gramaticais, muito vos agradará. Deixo aqui os meus sinceros agradecimentos. Primeira carta. Santana do Ipanema, 7 de janeiro de 1963. Aprezado do Bezerra e Silva. Meus cumprimentos. Tudo certo. Certo sobre maneiras apreciáveis em Lampião e suas façanhas. Na edição de ontem. Entretanto, apresento-lhe duas contestações. Lampião esteve na Fazenda Brás, à frente de numeroso grupo, tendo ainda o seu lugar tenente intacto, no dia 14 de janeiro de 1927, e não em 1926, como foi noticiado. Segundo, daí tomou rumo à Lagoa do Giral, abaixo de Cacimbinhas, retornando ao território pernambucano, na altura do município de Bom Conselho. Saudações, Miguel Bulhões. Então, ele mandou essa primeira carta. As outras cartas são bem maiores, que são bem interessantes também. E a editora Globo acabou também enviando uma carta para o autor. Mas eu não gostaria de ler só isso. Eu queria só, como curiosidade, ler essa parte aqui para vocês. Mas eu quero realmente, nosso programa, falar um pouquinho sobre a opinião do autor sobre o fato das cabeças cortadas. Nesse momento, eu vou dar uma... fazer uma observação. Deixa eu ver se eu encontro aqui... Não, depois eu vou encontrar o livro Cabeças Cortadas, do Amaury. E... onde é que está, meu Deus? É porque eu separei um material, porque eu estou estudando. Mas tem um livro do Luiz Rubem, do Amaury, sobre cabeças cortadas, que eu acho muito bom. Um dos melhores livros sobre cangaço. E, em breve, vou estar falando também sobre ele aqui. Então, assim, nesse momento, eu vou deixar claro aqui para vocês. Vou deixar claro aqui para vocês que nós estamos produzindo um livro chamado História Geral do Cangaço. Ele será dividido em cinco volumes. E o primeiro volume chegará, em breve, até suas mãos. E ele se chamará Cabeças Cortadas. Não necessariamente sobre Lampião e as Cabeças Cortadas, mas um estudo sobre o ato de cortar as cabeças. O porquê de cortar as cabeças. E para celebrar esse comentário meu agora, essa ideia, essa pesquisa, que eu acho extremamente importante. Se vocês acham importante, deixem aqui o seu comentário. Eu vi um texto aqui muito, muito, muito interessante sobre o tema. E eu gostaria de compartilhar com vocês. É um texto de 1964. E ele foi muito corajoso ao tomar uma posição. Lembremos que são as opiniões contidas no livro Lampião e Suas Façanhas, aqui do Bezerro e Silvio. Vamos lá, mano. É o Bezerro e Silvio. Fiz comentários, citei fatos e episódios relacionados com a vida do famigerado bandido. E cujo modo geral, condenei os atos por ele praticados. Cuja atrocidades classifiquei de calamidade pública. Normalmente, quando o homem do sertão transformou-se em vítima, não apenas do instinto de selvageria dos bandidos, mas também da incompreensão e atrocidade das volantes que atuavam na zona flagelada do cangaço. Assisti de perto a vários dos fatos narrados nesse livro e sentia as mesmas apreensões dadas à preocupação que tinha pela situação do sertanejo, bebendo com ele no mesmo cálice das amarguras. Somente o homem sem sentimentos humanos tornar-se-ia indiferente diante daquele quadro consternador. Vários crimes de homicídios e defloramentos foram praticados por indivíduos com a alcunha de moita brava. Ou outros bandidos qualquer. Bastava existir intrigas, inveja ou mesmo simpatia pela filha de qualquer homem que habitasse as caatingas. Trajavam-se com a indumentária idêntica dos bandidos e entravam em ação. Vocês se ligaram nisso? Inclusive, eu tenho um documento falando de um grupo que se trajava. Eu vou, inclusive, vou colocar aqui na tela. É um documento original que mostra aqui na minha cidade de Itabaiana, na região, entre Frei Paulo e Itabaiana, na antiga São Paulo, um grupo que era a... eles andavam vestidos de cangaceiro praticando crimes em nome do cangaço, mas eles não eram. E eles se diziam fazer parte do grupo de Corisco. E não era do grupo de Corisco. Gente, é muito curioso isso. Se vocês quiserem que eu leia esse documento aqui completo com vocês, farei sim. Ó, a vítima pobre, Tabaroa, na convicção de que se tratava de bandido, desmaiava, não podendo reconhecer. Só voltando a si depois que... Eee, Sole. A si depois que o agressor já se havia afastado, deixando-a infelicitada para o resto da vida. É, gente. Quando a mulher era estuprada e a sociedade sabia que ela era estuprada, existia e, de certa forma, ainda existe uma certa de culpa da própria vítima. É tanto que algumas moças são estupradas e o pessoal... Ah, mas sai com uma saia tão curta. Tá pedindo pra ser estuprada. Fica pra nós, gente. Quem é que pede pra ser estuprada, hein? Pelo amor de Deus. Matavam de tocaia. E após o crime, procuravam ser vistos vestidos de cangaceiro para que o crime fosse a estes atribuídos. Indivíduos de tal natureza viveram na impunidade, metidos em pele de cordeiro, quando no seu íntimo morava o Satanás. O homem sensato e desprovido de más intenções, assistia a todos esses fatos ou deles, tinha conhecimento, arrolhado, constrangido, sem poder falar, pois se alvorasse de querer defender o sertanejo, poderia ser serviciado pela polícia, sentia-se numa camisa de onze varas, varas à medida, né, gente? E talvez terminasse sendo assassinado por um camarada fantasiado de lampião numa encruzilhada de caminho. Interessante isso, né, gente? Pouco debatido. Nosso cangace na literatura debate. Por isso que merece vocês se inscreverem aqui. O desaparecimento de lampião e de mais dez componentes do seu grupo, na Grota do Angico, trouxe um grande alívio aos sertões nordestinos que tiveram por muito tempo em desassossego, correrias e agressões. Em a polícia da cabo do bandido, considerei um dos grandes atos de bravura dos nossos soldados, mas, mas, condenei e continuo condenando a fórmula pela qual praticados os trucidamentos e não posso deixar de afirmar externado os meus sentimentos de humanidade, que foi um dos mais trágicos acontecimentos da história do sertão. Não poderíamos admitir que fatos de tais naturezas fossem praticados com tanto resquício de selvageria em pleno século XX. Essa prática de decapitação foi adotada antes do cristianismo, nos tempos de Nero, Constantino e outros imperadores anticristãos, cujas vítimas foram aqueles que não se curvavam para adorar ídolos de ouro. Entretanto, tanto a decapitação como a exposição das cabeças às visitações públicas feriram grandemente os nossos princípios. Nós, brasileiros e, antes de tudo, católicos, não deveríamos ter chegado a tanto. Naquela época, achava-se radicado aos costumes sertanejos, mas fui contra a tal medida e confesso que não fui olhar as tais cabeças, não por simples protesto, mas pelos meus princípios religiosos. De qualquer maneira, aquele bandido era um ser cristão, bem assim os que acompanhavam. Pois é, né, gente? Inclusive, eu fiz uma enquete nas redes sociais perguntando ao pessoal se era contra ou a favor ao corte das cabeças. Só que eu não coloquei uma data. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas aqui na minha cidade de Itabaiana, há alguns anos, tivemos um caso. Há poucos anos, eu fui perto ver. Quando saiu a notícia, me apareceu uma cabeça cortada. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição. Cliquem no link aqui na descrição, mas fica por sua conta. Viu? As cabeças dos cangaceiros andaram de déu em déu, de cidade em cidade, e em quase todas elas foram recebidas com festas, ao expulcar de foguetes, ao troar de bombas de alto calibre. Melquedos da Rocha, quem não diga, né? Ele viu de perto e narrou isso no seu grande livro, O Bandoleiro das Catingas. Catingas com A só. Os matadores de Lampião e seus adeptos acharam que somente a exposição das cabeças provariam o desaparecimento daqueles miseráveis que, apesar de tudo, nunca tiveram noção do que faziam. Todos os seus atos de selvageria foram praticados pelo instinto de perversidade, mas nós que sabemos distinguir o bem do mal, não deveríamos ter consentido em tal prática que veio ferir profundamente os fóruns de civilização do nosso povo. Uma certidão de óbito fornecida pelo cartório provaria bem assim atestados de pessoas idôneas. Seria uma identificação perfeita que se divulgasse em todos os jornais do país em reportagens e fatos materiais fotográficos do local e, se possível, uma reconstituição da luta travada entre a polícia e os bandidos, mas decapitação nunca. Vocês querem uma reconstituição dos acontecimentos lá? Nosso canal está pensando em fazer. No filme Juriti fizemos um pouquinho, né, gente? Somente num país de gente sem religião e sem princípios de instintos idênticos ao dos bandidos poderia registrar essa tamanha barbaridade. Consta-nos que a cabeça de Lampião ainda permanece no Museu da Bahia. Não está mais, viu, gente? Esse texto aqui é de 64. Ó. Exposta à visitação pública e que seus familiares já pleitearam do governo daquele estado a inumação da mesma. Enterro. Entretanto, ainda não conseguiram a satisfação dessa justa e nova pretensão. Por ter sido Lampião cognominado de Rei do Cangaço, não é que vamos querer que a sua cabeça permaneça no Museu da Bahia até a consumação do século sem que seja inumada, já completando três décadas. Já completando três décadas. Basta que se escreva a sua história que ficará para a posteridade, mas a cabeça do fascínio era exposta à visitação pública durante 26 anos classificamos de desumanidade, cuja atitude fere não apenas seus familiares, mas todos, mas todo aquele que seja integrado nos verdadeiros princípios do cristianismo. Terminado a narração dos fatos ocorridos na época em que o cangaço imperou nos sertões, nordestinos espero que tenha agradado aos leitores, mesmo aos mais exigentes. Deveria ter feito uma obra mais ampla, de grande extensão, mas em vista da exiguidade do tempo não me foi possível. Aqueles tempos já se foram, os quais mesmo sendo portadores de tragédias as mais inconcebíveis, ao relembrá-los trazemos algumas recordações de um passado que mesmo sendo de intranquilidade e desassossegos foi intercalado de momentos que nos proporcionou qualquer coisa de felicidade. A evolução do cangaço em nossos sertões foi propiciada pela falta de boas rodovias que dessem acesso ao alto sertão, zona flagelada pelos bandidos. Todavia, na atual época, quando o mundo já atingiu uma fase de grande evolução, já não existem condições para a organização de grupos de cangaceiros de chapéu de couro, calçados, alpercatas, cobertas em trançados de cartucheiras e bornais. Entretanto, existem os bandidos de gravata que vivem fazendo parte integrante da sociedade, aliciando pistoleiros para tirarem vidas preciosas de homens honrados e úteis ao Estado e à nação. esse é o nosso cangaço na literatura. Vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Falamos das cabeças que ficaram expostas, tal, eu vou perguntar aqui. Qual o nome de um bandido que teve a cabeça cortada há mais de cem anos e sua cabeça ainda continua exposta em Portugal? em Portugal? E aí? Está pronta a responder isso aí? Vou deixar aqui na mensagem, no primeiro comentário aqui fixado para vocês. Ok? Esse é o cangaço na literatura e em breve traremos mais informações para vocês. Ok? Ok? Agora dia 22 de abril, descobrimento do Brasil, até rima, nós fomos a Porto Seguro fazer um programa, gravamos um programa e à noite, às 19 horas, colocaremos para vocês. Valeu, gente! Um cheiro e uma boa noite, dia ou tarde, não sei a hora que vocês estão assistindo. Porém, porém! Gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo com seus amigos, gente. Nem todo mundo tem acesso ao livro e nosso canal é justamente isso, leitura para que motive mais ainda vocês a pesquisarem, a buscar informações como essa, pessoas que viveram a época do cangaço e podem transferir essa informação para nós que estamos aqui no futuro. Quer dizer, o livro é de 66, texto de 64 e tem muita importância histórica. Tem gente que diz que não tem importância nenhuma, não, uma fotografia, um texto desse. boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.